E, velho, o que foi que deu esse baco em você, assim, dizer que eu vou mudar o corpo, vou virar light, bebê, hoje eu vou ser a bicha, mas você é a bicha gostosa, definida, como foi isso? Então, o gatilho foi, aconteceu lá na casa do Zé, que foi um reality show que eu fui, que mexeu em várias áreas da minha vida, e lá eu tive a decisão, sabe, de querer cuidar mais de mim, cuidar da minha saúde, que eu estava muito relaxado, preguiçoso, sabe, E depois que eu tomei essa decisão, aí eu comecei a ter acompanhamento, né, ajudas de profissionais, doutora Paula, doutor Rafael, de pessoas que estão me ajudando até hoje, mas o gatilho mesmo foi na casa do Zé, e eu acordei assim, e virei a chefe, e disse, não, eu preciso acordar pra vida e me cuidar mais. Mas isso aí foi pro lado de ficar gostoso, ou pro lado da saúde, você estava acordando, tipo, porque você tomava uma, não sei como é, então, você tomava uma, acordava no outro dia, a cabeça do cara, pessoal. Foi mais, foi mais por causa da saúde mesmo, porque eu estava precisando, estava relaxado, preguiçoso, e também estava sentindo umas dores e tal, eu fui no médico, e aí quando eu vi que eu estava ficando gostosa também, a pessoa tem aquele, né, Eu digo, não, peraí, não, tem dias que eu acordo numa preguiça, hoje eu não vou pra academia, não, me olho no espelho assim, eu vou, eu vou, porque... Aí, bota aquela música que eu acordei gostosa, toda me olhando, então, o burro foi esse, do sei lá, do cara do Zé, foi o que me fez acordar mesmo. E hoje você está meio que incentivando outras pessoas aí, nesse caminho seu, tipo a Catilson como sua irmã, ou essa pessoa. Ela começou primeiro que eu, pô. Sério? Ela começou primeiro que eu. Eu ouvia que ela tomava o Zé Barra lá.